Deslumbrando a passarela, fazendo arte tem axé Pisa forte na energia, mostrando raça e samba no pé Deslumbrando a passarela, fazendo arte tem axé Pisa forte na energia, mostrando raça e samba no pé Dona Teresa Cristina, casou-se por procuração Pedro II não queria, mas ela tornou-se inspiração Luiz Buti, corintiano, torcedor fiel Pegou o surdo da vovó e fez bumbum, e centenário tinha mel Veio o perro e a colombina, samba com estilo, seguindo o esquilo Veio o perro e a colombina, samba com estilo, seguindo o esquilo Que saudade das grandes sociedades Os tenentes do diabo, democráticos e os fenianos Os grandes bailes com seus palhaços índios e ciganos Oh, abre alas, fazendo arte vai passar Pelo telefone, eu já mandei avisar Que na era digital, imperatriz paulista A fila harmônica do samba virtual Vejam o encanto, o samba com a ópera do malandro Vejam o encanto, o samba com a ópera do malandro Deslumbrando a passarela, fazendo arte tem axé Pisa forte na energia, mostrando raça e samba no pé Deslumbrando a passarela, fazendo arte tem axé Pisa forte na energia, mostrando raça e samba no pé Dona Teresa Cristina, casou-se por procuração Pedro II não queria, mas ela tornou-se inspiração Luiz Buti, coritiano, torcedor fiel Pegou o surdo da vovó e fez bumbum E centenário tinha mel Veio o perro e a colombina Samba com estilo, seguindo o esquilo Veio o perro e a colombina Samba com estilo, seguindo o esquilo Que saudade das grandes sociedades Os tenentes do diabo Democráticos e os feniano Os grandes bailes com seus palhaços índios e ciganos Oh, abre alas, fazendo arte vai passar Pelo telefone eu já mandei avisar Que na era digital, imperatriz paulista A fila harmônica do samba virtual Vejam o encanto O samba com a ópera do malandro Vejam o encanto O samba com a ópera do malandro Deslumbrando a passarela Fazendo arte tem axé Pisa forte na energia Mostrando raça e samba no pé Deslumbrando a passarela Fazendo arte tem axé Pisa forte na energia Mostrando raça e samba no pé Fazendo arte os palhaos sobrancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancanc